Eu quero receber a minha convidada para esse bate-papo que eu diria muito, muito gostoso. Ela estreou na novela em TV em 2001, com um texto muito bacana chamado A Padroeira, na TV Globo. Ela ficou lá na emissora por uns 15 anos e ela atuou em Malhação, no Sítio do Picapau Amarelo e várias outras novelas. Atualmente ela está no ar com a novela Escrava Mãe, da Record. Dá uma olhada. Ouvindo conversa dos outros pelos cães. E eu não deixo, sabe por quê? Porque é isso que uma escrava faz. Ouve a conversa da Casa Grande, obedece às ordens, faz qualquer coisa que eles quiserem. Qualquer coisa. Eu não acredito, Ismere. Você é escrava, Juliana. Tá aqui pra ser ousada. Bota isso na tua cabeça, escrava. Por isso não posso querer o bem da minha senhora. Por isso o Vais Sonsi não pode achar que sabe mais que o coronel soube que a miopiafia dele. Ah, coisa boa. Boa noite, Lidia de Lisboa. Vem cá, meu amor. Olá. Bacana isso. Adorei. Que bom. Você tá bom, meu amor? Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada a vocês. Olha que coisa linda de não molhada, né? Ó, você é muito mais bonita ao vivo. Ah, que bom. Ah, muito obrigada. Imagina, por quê? Você vai dizer quando está bom. Eu vou... Pode ir. Senta, senta, meu amor. Tá bom. Agora veja onde é que tá bom. Mais um pouquinho. Tá ótimo, tá bom. Tá bom? Tá bom. Lidia, olha, eu vou dizer. Eu acompanho você porque eu tenho paixão por novela de época. Eu também adoro tudo, Jep. Quer ver? Filmes, séries. Também, também, também. Você vê a produção de arte, uma coisa... Então, a direção de arte dessa novela é uma coisa sensacional, né? É espetacular. A luz, tá tudo muito incrível. É a luz. Cinematográfica, né? É. Agora, depois das gravações de Império, que foi um grande sucesso também, você deixou... Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Você fez como eu, deixou o Rio e veio pra São Paulo. Só que eu não saí mais daqui. Fiquei. Mas você veio pras gravações da Escrava Mãe. Na verdade, assim, eu saí da minha cidade, eu sou do Paraná, Guaíra. Guaíra, conheço Guaíra? É mesmo. É isso. Cidade... Faz anos que eu saí, eu tinha oito anos, eu nunca mais voltei. Quando eu cantava, eu fiz muito show em Guaíra. É mesmo? Que legal. E aí, eu vim embora pra São Paulo. Eu tinha uns nove anos, eu cheguei em São Paulo, fiquei até 2000. Foi quando eu me mudei pro Rio. Aí, fiquei um ano e meio. Aí, voltei pra São Paulo. Então, assim, eu tô sempre indo e vindo. Não tem... Morei quatro anos lá, seguidamente, assim, peguei um trabalho atrás do outro. E aí, fiquei quatro anos. Aí, eu falei, gente, eu preciso voltar pra São Paulo. É porque São Paulo, eu não sei, eu sou apegada a São Paulo. Eu também. Eu também. Nascido e criado no Rio de Janeiro. É mesmo. E perdidamente apaixonado por São Paulo. Eu também. Vim pra aqui, tentei voltar pro Rio, não tive mais nenhuma identidade. Aí, voltei pra aqui de volta. Daqui não saio mais, daqui ninguém me tira. É, eu ainda tô aí, né? Vou pro Rio, volto. Tô nessa fase. Agora, uma coisa, Lidia. A escrava-mãe, ela entrou no lugar dos dez mandamentos, né? Quer dizer, no mesmo horário, na Record. Como é que você avalia esse sucesso, de repente, absurdo, dessas novelas, vamos dizer, temáticas? Eu acho que a população não tava acostumada, né? É um tema diferente, que não é muito trabalhado. Assim, tem poucos filmes, não tem uma grande repercussão. Então, eu acho que a população também, ela tá investindo nessa coisa da religião, dos evangélicos. E acabou que foi uma coisa diferente, né? E eu acho que partiu daí essa coisa de fenômeno. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver e se interessam, né? Por essa temática religiosa. Se bem que a escrava-mãe já não vai muito por esse caminho, né? É. É uma coisa que conta mais o início, né? Da história, é um tema histórico. Exatamente. Da própria escrava Isaura, né? Exatamente. Bom, e a mais famosa, a escrava Isaura, minha querida amiga, ela queria esse papel de qualquer maneira. Ficou famosa até na China. Você vê como é que pode, né? Essa história da escrava Isaura é um texto muito bacana. É. Agora, da mãe, muito bacana, né? E foi uma sacada muito boa, né? Também acho. De contar essa história. Porque a escrava Isaura é um grande sucesso. Bom, a Padroeira, acho que foi em 2001. É. Essa foi uma... Eu não tenho tempo, eu não posso assistir. Trabalho à noite também, tudo, né? Mas essa eu fazia questão de ver. Porque é uma novela de época, passava no Brasil Colônia, eu sou apaixonado por história. Quer dizer, tinha tudo. Contava a história da Santa. História da Santa. Isso tudo era muito importante. Quer dizer, é uma coisa documental, lógico. É uma novela e tudo, mas aquela coisa, a febre do ouro, né? Quinze anos depois, você está interpretando a Esméria, na Escrava Mãe. O que mudou na sua cabeça, esse tempo todo que você ficou, você era para falar sobre um tema que especialmente mexe com a cultura negra do país? E mexe também com os atores. A Padroeira, eu tinha 15 anos. E foi uma coisa assim que... Embora você tenha 16 hoje, eu sei. Mexeu muito comigo, assim. Porque não é fácil você se deparar com uma outra realidade, né? De ser uma serva ali, você está ali para servir. Você é maltratado. O escravo é maltratado. Então, isso mexeu muito comigo. Tanto é que, terminou a novela, eu falei assim, nossa, acho que eu estou precisando um pouco de respirar, um pouco me encontrar como ser mesmo. Lidar com aquela situação, porque é muito... É difícil, é complicado, dá uma piradinha. Lidia, esse é um mundo de servidos e servidores. É. Hoje, por exemplo, essa bonitinha aqui, está nos servindo. Sim. Uma mega chefe de cozinha. Amanhã, eu vou estar servindo ela de alguma outra maneira. A vida é assim, né? É. O duro é a crueldade, é isso que é complicado. É isso que é complicado. As chibatadas, né? É, isso é bem difícil. Mas você vê, mas a ação está aí com a protagonista, então, está aí, né? É, eu fiquei feliz. Pois é. Agora, que a Aline, né? A Aline diz. Agora, eu queria rever uma cena de Império. O quê, meu Deus? Que na volta você conta como é que foi atuar. Porque você estava na maior emissora do país, ao lado do Alexandre Nero, de outras feras. Roda aí, Tatar. Vem cá, isso mesmo. O senhor não disse que essa história é pra ficar somente entre eu e o senhor? Ah, o Josué? Não, mas o Josué é de minha confiança, não tem problema. O Josué não tem problema. Mas apenas o Josué é que pode saber desse nosso acordo. Não, porque ele tem absoluta descrição, assim como espero que você também tenha. Nisso, o senhor pode ficar seguro. Essa é uma múmia. Uma múmia de unhas bem coloridas. Imagino que os arqueólogos um dia vão colocá-las no museu como uma das peças mais intrigantes e inexplicáveis. O que foi o que o senhor disse? Ah, o Nero é fantástico, assim. É, 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 pecado, né? Maravilhoso. Agora, você vive um clima de romance com o seu parceiro, o Fábio Roden, e que, além da casa e da cama, você divide outra coisa com ele, que é o seu ofício. E vocês estão agora com as loucuras que as mulheres fazem, os dois atuando juntos. Eu queria que você contasse sobre esse texto. Eu sou fanático por teatro, você sabe. Olha, é, parte de, discussão de um casamento, de um jovem, de um jovem casal em conflitos, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, a partir do momento que ela pede o divórcio. Olha as cenas ali. Continua, fala. E aí ela pede o divórcio, aí ele fala o quê? Não, eu amo essa mulher. E aí ele investe nas loucuras, assim, insanidade pura pra reconquistar essa mulher. Embora a separação é sempre dramática, né? Ainda bem quando, ainda mais quando uma pessoa não quer. Então, embora, assim, pareça dramática, né? Mas é, carrega, assim, humor, dá pra rir, dá pra gargalhar, dá pra chorar. É, é muito leve, assim. Olha, se você estiver curioso, ou você bonitinha, curiosa, as loucuras que as mulheres fazem estão encartadas no teatro Aspro. Eu vou explicar pra você onde fica. Fica na rua Joaquim Dias de Oliveira, lá no bairro dos Remédios. Obrigada. É fácil ir por lá, pra lá, você entrar ali por dentro da, atravessar, como é que eu vou explicar? Você dá a volta ali pela cidade universitária, atravessa a Marginal e você segue pro outro lado. Lá no bairro dos Remédios, aqui em Osasco. Esse teatro é muito legal. Ali no Colégio Nacional dos Remédios, não é isso? Isso. É um teatro muito, muito legal. Você tá lá dia 24, aqui diz, 24, 25 e 26. Exatamente. Ou seja, sexta, sábado, às 21 horas e domingo às 19. Exatamente. Esses horários são os mais nobres que existem em teatro. Então, ali ó. Colégio Nacional dos Remédios, lá onde fica o Joaquim Dias de Oliveira, 22. Eu sei chegar e não sei o nome da rua. Eu falei o nome da rua agora. No Colégio Nacional dos Remédios, dia 24, 25 e 26. Agora de junho, sexta e sábado, às 21 horas. Você pode ir às 9 da noite também, se você quiser. Não precisa ser às 21, pode ir às 9 da noite. E domingo também, às 7 ou 19 horas, você escolhe. É uma delícia. Também acho. É um texto... Bom, e você vai estar aqui, segundo me dizem, no dia 1º, no dia 2 de julho, no Teatro Colina e São José dos Campos. Correto. Meu amor, vamos jantar? Ai, tá com uma cara ótima. Uma coisa só que eu queria saber enquanto a gente janta. Você também é uma bar lady? Você é bartender também? Não, eu trabalhei... Teve uma época que eu trabalhei. Eu sou bartender. É mesmo? Eu sou, eu fiz curso e tudo. Não, eu não sou tão assim, não. Com derivante, eu sou os derivantes. Olha que delícia. Olha o derivante. Ótimo. Faço qualquer drink da MBA, que eu gosto. Não tomo, mas faço. Não tomo. Mas faço. Não, tomo, mas às vezes tomo. Provo, pelo menos. Tem, né? Tem que provar. E de meu amor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você. Muito sucesso a você. Não só na loucura que as mulheres fazem, mas em toda a sua carreira, em toda a sua vida. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Jana, você é um amor. Ah, imagina. Adoro você. Amo você. Com todo o respeito, Jefferson. Uma joadera essa bonitinha aqui, viu? Ó, nós vamos para uma paradinha estratégica. Quando a gente volta em dois minutinhos. Eu quero só provar antes. Ai, vamos. Não é para poder dizer que está ruim. Só não peço você em casamento. Primeiro, porque eu tinha que ter 40 anos a menos. Segundo, porque você é casada. E eu também. Nossa. Isso é uma loucura. Isso é um sonho dourado. Obrigado. Uma galinhada. Uma galinhada? É. Simples assim. Faz, eu quero ver igual. Não tem. Nossa. Olha, a gente volta já, enaltecendo ainda mais o talento negro que carrega a bandeira do Brasil. Já já vem a bonitinha, que eu adoro. Vanessa Jackson. Uau. Ah, minha sobrinha. Adoro. É aquele bozeirão de arrepiar. E ela vem muito bem acompanhada, hein? Ah, num zap. Vou e volto. Me espera.